Fala pessoal, tudo bem com vocês e mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar como vocês podem saber a versão do Android aqui do seu Samsung Galaxy S21 FE. Primeiramente você vem, acessa suas configurações, acessando suas configurações você vai descer um pouco e procurar pela opção de cola sobre o telefone. Clicando na opção de sobre o telefone, você vai ver a informação do software, tá? E aqui você vai conseguir ver a versão do Android do seu aparelho. No caso, o Samsung Galaxy S21 FE está com a versão 14 do Android, tá? Está com a versão 14 do Android, como vocês podem estar vendo. E é simples o processo, como vocês viram, você abre as configurações. Eu tive que dar uma tampada, porque tem algumas informações do e-mail que eu não posso estar mostrando para vocês, tá? Por isso que eu dei aquela tampada, mas vocês conseguiram ver ainda a questão das configurações e a versão do Android que é a versão 14 e você pode ver no seu aparelho mesmo fazendo esse processo, tá bom? Então é isso, valeu e tchau pessoal.